Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Robótica Industrial. O tema desta aula é Fundamentos da Robótica. Aqui iremos apresentar o conceito principal da robótica, na sequência irei apresentar o que são manipuladores robóticos e, por fim, diferenciar os manipuladores robóticos de robôs de serviço e robôs de entretenimento. Vamos lá! A uma primeira vista, robôs para nós pode parecer tudo isso que vocês estão vendo aqui no slide. Por quê? Porque a gente associa robôs àquilo que a gente já viu. E, comumente, a gente associa robôs a humanoides, aqueles que a gente já visualizou em algum filme de ficção científica. Ao redor do mundo, os robôs podem ter a cara desses robôs aqui apresentados nesse slide. Um exemplo podemos começar pelo robô Asimo, que foi um dos primeiros humanoides a ser desenvolvido. Ele tinha a capacidade de caminhar, correr e de subir escadas, mas a sua capacidade de interagir não era tão boa. Daí, os pesquisadores começaram a desenvolver robôs com maior interação com os humanos. Daí surgiu, por exemplo, a robô recepcionista, que tinha a capacidade de conversar com alguém que estivesse, por exemplo, em uma recepção de um hotel. Ainda nessa ideia de interação e de aprendizado, surgiram, por exemplo, os robôs Nau e um robô tipo o cachorrinho Ivo, que o objetivo deles era aprender robótica através de uma brincadeira e, mais do que isso, através de uma interação social com o humano. Mais além, em termos de outro tipo de aplicações, e já voltando mais para a atualidade, temos robôs desenvolvidos pela Boston Dynamics, esse robô humanoide, que aqui está, e esse robô de quatro patas, que aqui está, cujo objetivo deles é transporte de cargas, realizar missões que sejam militares ou outras diversas. E, por fim, temos aqui esse robô agrícola, cujo objetivo dele é atuar em ambientes agrícolas. Após apresentar exemplos de robôs, surge a dúvida. O que é a robótica? Quais são as áreas que constituem a robótica? Neste caso, este slide apresenta para você as quatro áreas básicas que compõem a robótica, no caso, a mecânica, a eletrônica, o controle e a informática. Começando pela mecânica, tudo aquilo que envolve a parte estrutural de um robô está na parte da mecânica. Passando agora para a parte da eletrônica, quando estamos pensando em sensores e atuadores, essa é a área que estará envolvida para o desenvolvimento de um robô. Para que a parte mecânica e a parte eletrônica funcione bem, de forma que nós desejamos, precisamos ter a parte do controle, que a parte do controle será aquela que fará com que o meu robô atinja uma posição desejada ou siga uma determinada referência, de forma que eu programe previamente. E essa parte da programação estará na última parte, que seria a parte da informática, onde estará ali toda a parte do código para fazer o controle do robô com base nas informações dos seus sensores e atuadores. Ok, eu já sei o que é um robô, mas eu posso me perguntar, aonde se concentram esses robôs quando eu penso no contexto industrial? Este gráfico aqui apresentado, demonstra a densidade de robôs no mundo para cada 10 mil operadores humanos em uma indústria. Não é de se espantar que a maioria dos robôs estejam concentrados na Ásia e na Europa, sendo que o número ou a média no mundo é de 62 robôs para cada 10 mil operadores humanos. Isso é um dado de 2014. Tomando agora um dado mais atual, no caso de 2017, vemos que a média global em termos de robôs aplicada à indústria para cada 10 mil operários, subiu de 62 para 85. Mas, ainda continuamos a visualizar que a concentração desses robôs está na Ásia e na Europa. Isso indica que os países dessas localidades investem nesse tipo de tecnologia, porque entendem que o robô pode perfeitamente trabalhar em cooperação com o humano. E, mais além, um robô pode substituir ao ser humano em tarefas que sejam perigosas e conferir ao produto final uma maior qualidade. Então, esses países estão investindo em tecnologia, porque é uma tecnologia aplicada à indústria que irá conferir uma melhor qualidade no seu produto final. Comumente, a gente separa os robôs em manipuladores robóticos e robôs móveis. Para o caso dessa disciplina, o foco é manipuladores robóticos. Estes manipuladores possuem partes móveis, porém, toda a sua estrutura está fixa sobre uma determinada plataforma e, somente as partes móveis, é capaz de se deslocar no espaço e alcançar uma determinada posição que nós tenhamos determinado previamente. No caso do manipulador robótico, ele é destinado às indústrias de manufatura para a realização de tarefas como pintura, corte, soldagem, manipulação de objetos, entre outras. Mas, onde e com que objetivo, para que eles são destinados? Os robôs são destinados às aplicações industriais quando a tarefa requer precisão, repetibilidade ou que elas sejam perigosas para um operador humano. Daí, é mais conveniente a utilização de um manipulador robótico em substituição a um operador humano. Como exemplo de manipuladores robóticos, temos aqui um manipulador cartesiano, ele é muito similar às impressoras 3D atuais ou o que a gente determina como máquinas CNC, de comando numérico. Temos um outro exemplo aqui, que é um robô do tipo Scara. Muito comum encontrar esse tipo de robô em indústrias de montagem, como, por exemplo, indústrias de montagem de componentes eletrônicos para fazer placas de circuito impresso. Então, isso é muito comum encontrar esse tipo de robô para executar a manipulação dos componentes e fazer a criação dessas placas de circuito impresso. Outro robô, posso dizer que ele é um dos mais encontrados na indústria, é um robô do tipo antropomórfico. Como o próprio nome diz, é um robô que se assemelha a um corpo humano. Então, ele consegue alcançar posições como se fosse um ser humano executando essa tarefa. Então, ele é muito comum ser encontrado em indústrias automobilísticas, indústrias que requerem a paletização de objetos, e dentre outras indústrias onde é comum você visualizar um operador humano. Por fim, temos um outro tipo de manipulador, que é o que determinamos como manipulador paralelo, que, diferentemente dos outros robôs, o que ele tem é que vários manipuladores individuais estão concentrados em um efetuador, que seria esse ponto que eu estou destacando aqui. Está certo que todas essas nomenclaturas que eu apresentei, como robô cartesiano, robô escaro, robô antropomórfico, robô paralelo, efetuador, vocês não tenham conhecimento. Não se preocupe, isso será passado nas próximas aulas, onde iremos detalhar cada um desses manipuladores, quais são as características construtivas de cada um desses manipuladores, isso para o conceito da disciplina robótica industrial. Quando pensamos em termos de robôs de serviço, estamos pensando em um tipo de robô que auxilia o ser humano, ou mesmo outros equipamentos, em algumas tarefas, que não sejam aquelas relacionadas à manufatura ou produção industrial. Essas tarefas seriam robôs que trabalham em missões de busca e resgate, robôs destinados a tarefas domésticas, robôs para entretenimento, ou robôs para auxílio de pessoas com deficiência. Nesse slide, estou mostrando para vocês o caso de um robô da NASA, que ele é um robô para carga. Ele é um robô destinado a levar o objeto de um ponto a outro, auxiliando, no caso, aos humanos, para que os, vamos dizer assim, os funcionários da NASA não tenham necessidade de carregar todo esse peso. Então, um robô, ele é capaz de realizar esse transporte e, no caso, ele pode ser operado remotamente. Temos aqui também um outro exemplo de um robô operado remotamente, que é o caso do robô da Petrobras, um robô anfíbio, para fazer inspeções de áreas com diferentes características, seja ela água, um ambiente aquático, ou um ambiente terrestre. Então, esse robô, ele é capaz de fazer a navegação, realizar um mapeamento dessa área e coletar dados para que sejam pós-processados para quem quer, para quem esteja trabalhando com esse tipo de robô. Um outro exemplo é um robô submarino, ele tem uma característica até humana, mas ele é um robô humanóide destinado a realizar missões subaquáticas para buscar objetos no fundo do mar, onde um ser humano não seria possível realizar essa missão por conta da pressão existente, da pressão atmosférica existente naquele ambiente. Então, para isso, é melhor destinar um robô para executar essa tarefa. Então, esses exemplos aqui apresentados são robôs de serviço. Ainda na linha de robôs de serviço, temos robôs que são utilizados para auxiliar ao ser humano, como, por exemplo, este primeiro robô, que é um robô que auxilia o ser humano no caminhar. Então, se a pessoa tem dificuldades para andar, então, este é um tipo de robô que vai estar auxiliando a pessoa nesse tipo de tarefa. Temos também a robô Pepper que é uma robô para interação com alguma pessoa. No caso, essa pessoa é uma criança e ela pode auxiliar de alguma forma, por exemplo, no aprendizado dessa criança. Ou, esta mesma robô pode ser utilizada como uma recepcionista em algum local, seja um hospital, seja um hotel, porque ela é capaz de interagir com o ser humano. Temos aqui também o robô DaVinci, que ele é um robô hospitalar utilizado para a realização de cirurgias e ele é um robô que, vamos dizer, ele amplifica os sinais que estão sendo gerados pelo operador humano. Então, o médico efetivamente realiza a cirurgia, mas o robô ele amplifica e melhora, vamos assim dizer, a cirurgia que seria realizada totalmente por um operador humano. Temos aqui também o que denominamos de exoesqueleto. Isso é, na verdade, uma armadura que uma pessoa irá vestir essa armadura e essa armadura ela vai dar maior resistência nas articulações. Ela também tem a finalidade de auxiliar as pessoas no caminhar ou ela pode ser aplicada no caso militar para auxiliar aos soldados em missões onde eles necessitem carregar uma maior carga. Então, esse exoesqueleto vai dar maior força nas suas articulações para que ele possa sustentar um maior peso, uma maior massa. e para finalizar nos nossos robôs de serviço temos um robô de serviço doméstico que ele é um robô móvel que realiza a limpeza no caso de um determinado ambiente. Para finalizar, temos aqui o que denominamos de robô de entretenimento. São robôs cujo objetivo principal é o entretenimento da pessoa que está trabalhando ou operando com ele. Então, no caso aqui, temos robôs do tipo inseto, robôs do tipo cachorro, robôs do tipo peixe, cujo objetivo é fazer robôs que tenham características similares a esses animais. Outro tipo de robô de entretenimento são robôs do tipo brinquedo. Muito comum você ter esses robôs sendo utilizados por crianças, mas mais recentemente estão sendo utilizados por adolescentes e até mesmo por adulto, pois eles facilitam as tarefas ou a criatividade relacionada com programação, matemática e física. Temos aqui outros exemplos de um robô de entretenimento capaz de tocar música. Então, o objetivo dele é tocar música e agradar a quem está escutando essa música. e por fim temos aqui os nossos drones ou veículos aéreos não tripulados que podem ser utilizados como robôs de entretenimento, mas está sendo muito utilizado atualmente para missões do tipo fotografia aérea, filmagem aérea ou fins comerciais. Então, numa busca rápida na internet, você irá encontrar vários outros exemplos de robôs de entretenimento. Aqui, eu estou dando simplesmente uma explanação geral do que é este tipo de robô. Para finalizar, apresento a você a Robocup. Robocup é uma iniciativa internacional para promover a educação, a pesquisa e o desenvolvimento na área de robótica e inteligência artificial. Robocup, na verdade, é uma competição que possui várias categorias e eu sugiro a você que ao final desta aula faça uma busca na internet sobre a Robocup. A Robocup tem uma visão que é essa que está aqui descrita, que até 2050 nós teremos desenvolvido um time de robôs humanoides capaz de vencer a seleção humana campeã do mundo segundo as regras vigentes da FIFA. confesso que eu estou muito confiante porque os robôs humanoides de hoje em dia já são capazes de correr, de pular e mais do que isso eles possuem uma inteligência artificial capaz de lidar informações similares àquelas que um humano consegue visualizar quando está se tratando de uma partida de futebol. Ficamos por aqui e até a próxima aula! e até a próxima aula!